Olá pessoal do canal Brasil Notícias, se tem uma notícia, olha, eu tenho certeza que o pessoal da esquerda vai ficar tinindo, gente, tinindo porque Lula não consegue levar nenhuma carreata de jegue pra rua, né, e com essa nova, enfim, é melhor eu ler a matéria, né, eu sou o Rio Gleifagundes, hoje são 20 de maio de 2021, na descrição vocês vão encontrar o link para esta matéria, gente, olha só isso aqui, presta atenção, tem vídeo, viu, tem vídeo. Bolsonaro convoca o povo para mega passeio de moto no Rio, pois é, gente, no Rio de Janeiro, né, semana, esses dias agora foi em Brasília, né, e agora vai ser no Rio. Bom, se inscreve aí, aperte o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like, deixa o seu dislike, na descrição do vídeo vocês vão encontrar a chave Pix e conta bancária, se você curte o nosso trabalho, dá aquela forcinha, ajuda aí. E lembrando que domingo, às 21 horas, a nossa live política, gente, tá, dia 23 agora, e o nosso canal reserva já tá pronto aí, ainda não tem vídeo, mas vai correndo lá e se inscreve nele, o link pra ele tá na descrição do vídeo, tá, e se inscreve aqui também. Vambora? Vamos lá, gente, deixa eu... aqui. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro confirmou sua participação em um passeio de moto que ocorrerá na cidade do Rio de Janeiro, no próximo domingo, 23 de maio. Ninguém chama Lula nem pra uma corrida de burro, né, de jumento, de jegue. O deputado federal Ottoni de Paula, que publicou o vídeo em que aparece ao lado do presidente, também garantiu sua participação no passeio. Amigos do Rio de Janeiro, no próximo dia 23 estarei no Rio de Janeiro, juntamente a Ottoni de Paula. Ah, vamos dar um passeio de moto. Fui convidado por várias associações e agora estou nesse compromisso. Para mim é motivo de honra e satisfação voltar ao nosso querido Rio de Janeiro, declarou Bolsonaro. Bom, a gente vai medir o IBOF por ali, né? Cadê onde foi que eu parei aqui? Deixa eu ver aqui, gente, parou aqui, perdi a matéria aqui, peraí, volta a página. Ah, tá aqui. Veja só, esses passeios de moto estão se tornando uma nova maneira de demonstrar a popularidade do presidente. O último realizado em Brasília, sem qualquer organização prévia, foi um acontecimento sem precedentes e gigantesco. Bom, juntou cerca de 5 mil, né, motociclistas naquela vez. E olha que não foi nada programado. Aqui, gente, na verdade, Bolsonaro está sendo convidado. Então, cara, corre para o Rio de Janeiro, hein, que você tenha uma motoquinha. Pessoal do Rio de Janeiro, estou aqui ao lado do nosso capitão, ao lado do nosso líder, ao lado do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, o imorrível, o imbatível, o incomível, o invencível. Presidente, muito bom. Mas você, tu é bom, você é um estado hoje. Tu é bom agora. Vamos voltar de moto dia 23 no Rio? Ô, dia 23, rapaz. Olha só, eu não sou motociclista, mas já aluguei uma moto para Cristo já. Vou estar com o Rio, presidente, dia 23. Amigos do Rio de Janeiro, no próximo domingo de 23, juntamente com o autor de Paula, vou dar um passeio de moto. Foi convidado por várias associações. E agora estou nesse compromisso, também, contigo de honra e satisfação, voltar ao nosso querido Rio de Janeiro. Até domingo, se Deus quiser. Um abraço a todo mundo. Sapo Antônio, vamos lá? Sapo! Vamos, 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 vamos. Um abraço! Tá aí, gente, né? Tá aí a matéria, o vídeo, né? O presidente confirma dia 23 agora, né? Domingo agora, né? A galera, eu acho que isso vai dar bom. Gente, eu queria ver, eu fico olhando, o Datafolha insiste, gente. O Babafolha insiste em colocar Lula na frente. A única coisa que eu não vejo é Lula saindo às ruas pra mostrar a confirmação dessa sua popularidade que o Babafolha tá dizendo aí, né? Lula poderia fazer uma convocação, né? Sei lá, uma manifestação da cachaça, da 51, da pinga. Só qualquer coisa, gente. Qualquer coisa que, né, a gente pudesse ver ali se tinha, né, pessoal ia lá. Enfim, a verdade é uma só, gente. O presidente Bolsonaro, cada dia que passa, sua popularidade aumenta. CPI da Covid tem ajudado a provar a honestidade e o compromisso desse governo com o povo brasileiro, né? A população acordou, não, 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 não se deixa mais levar por picuinhas, conversinhas bonitas, farfalhas de esquerdistas, não. Então, você vê, as manifestações do dia 15, Bolsonaro lá foi um sucesso, né? As outras, o 1º de maio nem se conta, né? E o engraçado, gente, é que no 1º de maio nós tivemos dois eventos interessantes. Um, que foi o evento lá da CUT, né, da esquerda, né, que foi um fiasco, um fiasco, né, que eu acho bonitinha. É a live, né, eles fizeram uma live, né, com vídeos gravados, né? É tipo assim, é tudo deles, gente, é pré-montado, nada é feito ali como o Bolsonaro faz, né? O Bolsonaro faz a live dele de quinta-feira, vai lá, ele põe a cara, ele senta, ele fala e acabou, né? Já na questão do Lulita, lá é tudo gravado, né, tudo, né, enfim. É tudo com script, nada, né, avulso. E é por isso que a gente gosta de Bolsonaro, né? Porque o cara é espontâneo, o negócio fica gravando, é tudo avulso ali, a gente gosta disso, né? A gente teve, aí tivemos as manifestações do 1º de maio, com mais de 50 milhões de brasileiros nas ruas. Cara, foi show de bola, né? A Globes chegou a dizer em 25 milhões. Então se a Globes disse 25, pode pipocar aí mais que dá mais, tranquilo, dá uns 50 milhões. E aí, nós tivemos também, né, no dia 15 de maio agora, a manifestação, cara, outra super mega, outra top manifestação pró-Bolsonaro. O engraçado é que no dia 13 nós tivemos a hashtag 13 de maio, que juntou meia dúzia de gato pingado em frente às esplanadas. A noite, que a noite é escuro, né, aí não dá pra ninguém ver, não passa vergonha. Bom, gente, tá aí, né, depois nós tivemos também a passeadazinha do presidente de motoquinha, 5 mil motoqueiros, e agora a gente vai ter essa, Bolsonaro agora é convidado. Gente, vocês já viram um presidente assim, gente? Não tem, cara. Não tem, só o nosso, só o nosso, só Bolsonaro mesmo, cara. Tenho orgulho desse cara. Gente, na descrição do vídeo, chave pix, conta bancária, curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador, seja um colaborador daquela forcinha. Lembrando que quem colaborar através de transferência bancária ou depósito durante essa semana vai na live política 16 de maio de 2021 e avisa pra gente, tá bom? E não se esqueça, na descrição do vídeo, o último link, tá lá o nosso canal, né, o nosso canal reserva, que a gente vai tá ativando ele aí. Já tá ativado, tem alguns vídeos lá de música que eu coloquei lá, um negócio com os violãozinhos que eu andei aprontando por aí, né, uns vídeos antigos. Eu coloquei lá só pra ficar ocupando espaço pra gente poder, como não deixar ele vazio. Mas tá lá, se inscreve lá, que a partir da semana que vem a gente vai ver como é que vai fazer. Na live de domingo eu vou conversar com vocês, com a galerinha aí, pra gente começar a criar uma estratégia. Porque esse canal aqui, gente, o Brasil Notícias não vai parar. Esse é o nosso canal principal. Mas como nós estamos desmonetizados, a gente precisa ter um suporte aí, né. Então, esse canal é o canal reserva. A gente vai criar uma estratégia aí pra a gente conseguir os inscritos necessários e a quantidade de coisa pra gente ficar trabalhando com ele até esse canal voltar. Beleza? Um abraço, daqui a pouco a gente volta. Show de bola. Fui.